Fala aí Rafa, boa tarde, boa tarde pra quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Estamos aqui no aeroporto Eldorado, em Bogotá. Naquela conexão, daqui a pouco já estaremos em Quito, porque é um momento especial, o Cruzeiro voltando a disputar uma competição internacional que não acontece desde 2019, né? O Cruzeiro estava naquela Copa Libertadores, até chegou a enfrentar a equipe do River Plate, mas aí o Cruzeiro acabou sendo eliminado naquele ano fatídico que o torcedor não gosta nem de relembrar, né? Mas é uma jornada do Cruzeiro, aqui o Cruzeiro chegando de voo fretado, uma parada em Manaus e depois a sequência do voo pra Quito. E a gente vai acompanhar todos os passos, esse time que chega com duas ausências, dois titulares, o Arthur Gomes e o Juan Dineno. E a informação é que, por causa de desgaste, a gente até comentava em relação ao jogo de sábado, né? Mas se a gente for olhar, o Arthur, ele mais correu errado, né? Do que tudo. Agora o Dineno, ele brigou o tempo inteiro, né? Então faz sentido total ele ficar fora de um jogo como esse, porque tem também a final no domingo. O restante dos titulares, todos relacionados pelo técnico Nicolás Larcamon. Aí vamos ver o que fará o Nico. O Cruzeiro ainda vai treinar nesta quarta-feira em Quito e vai fechar a preparação. Vamos ver. Mas como já está ficando fora o Dineno, como está ficando fora o Arthur Gomes, dá pra gente imaginar um Cruzeiro aí mesclado. Ou será que o Nico vai tirar todo mundo e um time praticamente reserva? O fato é que pela entrevista do técnico, ele disse isso de forma muito clara depois do duelo com o Atlético, que quer começar bem a Copa Sul-Americana. Eu vejo o elenco do Cruzeiro hoje em relação aos outros anos. Dá pra se fazer um time tirando boa parte dos titulares e ainda ser um time bem legal, né? Um time que possa competir com a Universidade Católica de Quito no Estádio Olímpico Atahualpa. O Cruzeiro não pode perder. Tem que começar pontuando, se possível, a vitória, porque aí tem a premiação também da Copa Sul-Americana. A cada vitória são 115 mil dólares. Isso aí já paga, por exemplo, um voo fretado, né? Que não é barato, todo mundo sabe. Mas vamos aguardar então. A gente segue acompanhando e tendo mais novidades, a gente volta aqui na nossa programação. É o Cruzeiro agora mudando o chip, mudando o foco, pensando na estreia na Copa Sul-Americana. Valeu, pessoal. Um abraço.